Hoje eu tenho que trazer uma resenha dos perfumes que mais vendem lá na Vivam Cosméticos. O mais buscado e que sempre acaba lá no estoque de tanto vocês comprarem. É o Vivam Lome Cologne, que tem uma referência olfativa no perfume já descontinuado da Guerlain, que é o Guerlain Lome Ideal Cologne. Fragança incrível, que o pessoal só deu valor depois que descontinuou. Busca uma assinatura elegante, diferenciada, com uma nota de amêndoa incrível. O perfume da Vivam trouxe todas essas nuances. E posso falar mais, ele teve umas modificações e ficou ainda mais similar ao perfume lá da Guerlain. Então sem mais enrolação, bora fazer essa rei resenha do Lome Cologne. Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a mais uma resenha da Vivam Cosméticos. Não deixe de se inscrever, dá aquele joinha, é muito importante. Para a gente crescer, o clube de membros nosso está ativo e a todo vapor. Muito obrigado pelas suas inscrições. Isso ajuda a gente a crescer igual um pão de queijo e trazer essas novidades da perfumaria aqui para o canal Satifrags. Vamos falar de Vivam Lome Cologne. Perfume especial da casa. O que mais vende da linha Vivam Lome, estou dando aquele spoiler. Se você busca um perfume elegante, assinatura e tem algum DNA olfativo, até mesmo do Imagination de Louis Vuitton, olha que bagunça. Calma, que aqui não tem ambroxan, mas tem algum caminho olfativo, essa vibe de musky, essa vibe ali limpa, fresca de Nero, vai te trazer alguma referência lá do perfume Imagination de Louis Vuitton. Então, se você gosta de perfumes com esse DNA, as chances de você gostar do Vivam Lome Cologne é imensa. Então, bora lá conhecer o Lome Cologne. Você já deve estar cansado de dar blinds errados, comprar no escuro. Tenho uma solução para vocês. E é com o meu parceiro da BH Decante. Ele vende perfumes originais em volumetrias menores. Você já sabe o que é o Decante? É essa pecinha aqui. Ela é fundamental para você testar na sua pele. Só assim, você vai conseguir atestar o que a gente fala aqui. E de fato, também, você acaba tendo um travel size. Perfume para carregar no bolso. São muito interessantes para você conhecer o perfume original, saber qual o seu perfil olfativo e fazer a melhor escolha. Vou deixar o cupom de desconto aqui para vocês. Espero vocês na BH Decante. Então, está aqui na minha mão, que fez a Vivam entrar no radar. Todo mundo conhecer a casa. É lógico que esse aqui não foi o perfume premiado. Foi o L'Homme Noir, o ganhador da atualidade cosmética. Mas a Vivam ficou conhecida por esse clássico. E posso falar para vocês. Mudaram alguns detalhes aqui para melhor. Você já deve estar perguntando. O que será que aconteceu? Quando a Vivam já me mandou esse perfume aqui, eu já notei diferenças pela primeira formulação que eu resenhei, junto com Guerlain Platini Privé e também o L'Homme Cologne. Falei, esse perfume está muito mais redondo, mais suave, mais sutil. Não no sentido de perder performance. Suave no sentido de equilíbrio. Antes, a nota de amêndoa era muito acentuada. Hoje, ela está mais harmonizada com os demais acordes. Já vou boifar na mão. Já boifei na mão direita um decante que eu comprei do L'Homme Ideal Cologne para a gente fazer um lado a lado. Gente, logo com a gente borrifa aqui, é espetacular a saída do L'Homme Cologne. Chega a ser suculenta. Vai trazer um leve do sor da pimenta rosa com toranjo, junto com acordes cítricos, com laranja também. Por isso que você vai sentir essa pimenta rosa bem destacada na saída com a toranjo. Vai trazer um leve do sor para essa base cítrica. Mas o perfume já vai evoluindo muito rápido. Essa vibe cítrica vai caindo a sua intensidade. Vai ficar bem de background para dar espaço à nota de amêndoa. Incrível essa notinha aqui, junto com o Neroli. Vai trazer um toque amendoado e fresco. E muito elegante. Essa é a maior característica do Vivant L'Homme e também do L'Homme Ideal Cologne, lá da Guerlain. São perfumes ultra versáteis. Traz uma vibe bem agradável e bem elegante, como eu falei antes. É um perfume assinatura excepcional. E também se estende a mais ocasiões, caso você busque um perfume com essa proposta. Eu sei que as pessoas só deram valor ao perfume da Guerlain depois que foi descontinuado. E sabiamente, a Vivant Cosmético trouxe a sua leitura do perfume através do Vivant L'Homme. E nessa versão atual aqui, está mais próxima do perfume de Guerlain. É lógico que a gente está falando de um perfume autoral que traz referência olfativa a um perfume bem renomado e descontinuado. Eu sei que a proposta não é essa. É trazer uma inspiração de cheiros. E também vai haver diferença de matérias-primas, pois Guerlain tem a sua exclusividade nesse quesito. E a Vivant, mesmo assim, trouxe uma boa similaridade em relação ao perfume. Não estamos falando de contratipo, mas estou deixando essa consideração. Logo que ele vai evoluindo, continuando aqui, quis deixar só pontuar isso pra vocês, você vai sentir uma vibe almiscarada com o Vetiver super gostoso. Se vocês não têm noção o tanto que esse perfume agrada e é legal para um casamento, uma formatura, um perfume para assinatura, no ambiente de trabalho executivo, você que busca um perfume ali que é juiz, advogado, quer uma fragrância diferenciada, este é o perfume pra você. Busca uma fragrância pra casamento, não gosta de nota de íris, vai casar Didi, ideal também para essa proposta. É como eu estou falando aqui, você tem que gostar de perfume ali com nota de amêndoa, de Vetiver, levemente almiscarado, um perfume suave, você vai gostar dele. Vou deixar um adendo aqui em relação à performance logo de início. Aqui é fragrância com proposta elegante. Não é de silagem alta, não é invasivo, é aquele perfume de deixar aura perfumado. Já falando nisso, na minha pele, ele durou ali em torno de 6 horas e meia, 7 horas. E projetou ali uma hora, uma hora e meia moderado. É um perfume um pouco mais contido, pois a proposta tanto do perfume da Guerlain, é assim, e extensível também o perfume da Vivant Cosméticos. É aquele perfume que as pessoas vão chegar perto de você e sentir um aroma super agradável. Você que busca bombas, lá na casa tem outras fragrâncias com essa proposta. Mas aqui é um perfume assinatura super exclusivo. E que pra você que ficou órfão lá do Guerlain L'Homme de Alcolone, vai gostar demais dessa fragrância. E não é que ele seja um substituto fiel, mas ele vai trazer bem aquela referência olfativa do perfume que você sentiu há muitos anos. Se você busca aquele DNA, eu tenho certeza que ele vai cumprir bem o papel da fragrância de Guerlain. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha hoje da Vivant Cosméticos. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem a loja. Lá tem um cupom de desconto pra ajudar vocês a comprar o seu perfume. Tem fragrância feminina, tem a linha Inspire com seus contratipos, e tem um lançamento que eu resenhei recentemente aqui no canal, o L'Homme Supremo. Traz aquela referência de íris do L'Homme Intense 2012. Se você está buscando fragrâncias nesse quesito, ele é ideal. Um abraço pra vocês, até um próximo vídeo perfumado, e uma resenha da Vivant Cosméticos. e uma resenha da Vivant Cosméticos.